E pela Série A do domingo, foi de reencontros para Flamengo e Fluminense. No Maracanã, o Fluminense recebeu o Palmeiras. Do lado do adversário estava Gustavo Scarpa, que trocou os tricolores pelos paulistas em 2018. Os palmeirenses saíram na frente com esse golaço de Dudu ainda no primeiro tempo. A virada tricolor veio na segunda etapa, com dois gols do meia Iago Felipe. Fim de jogo, Fluminense 2, Palmeiras 1. Iago Especial merece tudo, que é um cara que tem identificação com o nosso torcedor. Ele entrega tudo, deixa tudo dentro de campo. E hoje ele foi premiado com essa bela atuação e esses dois gols. É muito merecido. Depois do apito final, Fred se envolveu em uma discussão com o atacante palmeirense Daverson. E os dois acabaram expulsos. Com a vitória, o Fluminense se mantém na oitava colocação e está a apenas quatro pontos do Fortaleza, que abre a zona de classificação para libertadores na sexta posição. Na quarta-feira, o Flu enfrenta o Juventude fora de casa. No Morumbi, mais um reencontro. Dessa vez entre os jogadores do Flamengo e Rogério Senne, técnico que deixou o rubro negro no meio do ano. Mas os cariocas deixaram a amizade de lado quando a partida começou. Com 23 segundos de jogo, Gabigol abriu o placar. Bruno Henrique e Michael ampliaram ainda na primeira etapa. No segundo tempo, Michael marcou mais um e colocou ponto final no jogo. Flamengo 4, São Paulo 0. De quebra, o camisa 19 assumiu a artilharia da competição com 13 gols marcados. Cada jogo ele vem crescendo de produção, com jogadas, com gols, um gol mais bonito que o outro. O resultado recoloca o Flamengo na segunda posição com 60 pontos. Oito a menos que o líder Atlético Mineiro. Na quarta-feira, o rubro negro recebe o Corinthians no Maracanã.